Oi meus amores, eu acabei de finalizar o vídeo, tô começando outro vídeo aqui e hoje é a parte 2 da transformação do nosso banheiro eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, nosso banheiro a gente já nivelou o piso, né, com massa pra ficar tudo bem certinho vou mostrar pra vocês ali nos rejuntos, sabe? E eu vou abrir a caixa, gente, onde tem o revestimento da parede e do piso e vou mostrar tudo, tudo pra vocês, então já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal e bora comigo! Galera, parte 2 da transformação aqui do banheiro, ó, o Amazon tá fazendo aqui, tirando o excesso, gente a gente nivelou hoje de manhã o piso, a gente resolveu nivelar o piso porque o rejunte aqui do piso acho que já nem tinha mais, né, amor? Não, tava só os buracos. Só os buracos, gente, então aqui tá tirando, ó, tem um baldinho aqui já que ele tá limpando, que daí não faz pozinho ó, lá onde tava o olho apretado, olha lá e daí aquela parte ali de baixo a gente não instalou ontem, né, a pastilha até mostrar pra vocês no outro vídeo pra poder instalar hoje e é isso, gente parte 2 da transformação do nosso banheiro, tchô gente, tá aqui dentro vou pegar o estilete, amor os revestimentos tá lacrado, eu não vi, tá, gente? vou abrir junto com vocês eu escolhi através do site, então ai, gente tô bem animada pra mostrar tudo pra gente instalar tchau 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 Nossa, que lindo! Eu amassei a carta Vamos ver Ah, o vinil brilhante tem uma película que tem que ser retirada Antes de realizar os acabamentos Gente, esse vinil adesivo, né? É um vinil, gente Ele é muito, muito grosso Especificamente esse aqui, gente Que é o que a gente vai pôr no piso Ele é próprio pra pôr no piso A espessura dele é muito mais grossa Real ou oficial pra pôr no piso mesmo, sabe? O Wesley tá dizendo ele pro calhãozinho acordar Então Ó, gente Tô muito, muito empolgada Deixa eu ver, ó E aqui Ele é ideal pra áreas molhadas, tá bom, gente? É 100% impermeáveis Pode ser lavado normalmente Pode ser colocado no box A durabilidade dele, gente É até de 8 anos Isso Assim Cuidado de qualquer jeito Se você cuidar mais Bem cuidadinho, gente Dura muito mais Então É tudo na vida, né, gente? Se você cuidar, dura muito mais Então Isso é muito legal A limpeza é feita com Multiuso, álcool 70 Ou sabão neutro E água E é isso, gente Sem produtos abrasivos Ou esponjas, né? Abrasivas Que daí Dura muito Veio aqui, ó No kitzinho um estilete Estilete E uma espátula de silicone Pra auxiliar na aplicação, tá, gente? Eu adquiri esses vinil adesivo lá na Primax E eu consegui o cupom de desconto pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo E vale muito a pena, gente Porque você repagina o seu ambiente Gastando o que você, às vezes Muito menos da metade que você ia gastar, né? Pra trocar todo o revestimento No nosso caso A gente só vai trocar o revestimento aqui Quando a gente terminar de ampliar lá atrás Então a gente vai usar por muito tempo Da forma que a gente vai deixar agora, sabe? Então É isso, gente Estamos animados, empolgados Vou mostrar tudo aqui pra vocês E é basicamente isso que veio Aqui tem dois tipos de revestimento O da parede e o do piso E eu vou mostrar pra vocês Gente, eu tô desenrolando O revestimento do piso, né? Do revestimento da parede E vamos ver juntos aqui Porque eu vi só pelo site, gente Meu Deus Que coisa mais linda Olha isso Olha isso Esse daqui É o revestimento Nossa, muito pesado Da parede Olha isso Que coisa mais linda, gente Nossa, nossa, nossa Lindo, lindo, lindo Esses veios aqui Combina com as pastilhas Que tem no banheiro, né? E eu escolhi um cinza Pra pôr no chão, gente Que super combina também Ai Na câmera Esse celular Ele não mostra a real qualidade, sabe? A cor Igual a câmera mostrava Saudade da minha câmera Mas é isso Simbora Tchau 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 Parte 1 Gente Gente Olha a diferença Agora vocês imaginam que tiver ali o arremate Vai ter outro revestimento aqui na parede Vai ficar perfeito, gente Vai ficar simplesmente perfeito Ó, daí aqui vai ter uma emenda E, gente, vem toda a instrução De como a gente vê, dá tudo bem certinho E é específico pra área molhada, tá, gente? Não precisa ficar preocupada Ah, já vai infiltrar, vai soltar a cola disso aqui Pra tirar, gente, já dá um bom trabalho Quando é assim, sabe? Precisa tirar E tem que vedar com silicone transparente Ou uma outra massa, lá que eu esqueci o nome Aí você passa, gente, e dura pra muitos anos, sabe? Ó, já fiz o arremate aqui também Ai, gente, olha isso E ó, pra vocês verem, mesmo a gente nivelando o rejunte Ainda ficou o sinalzinho, sabe? Mas é pouca coisa, aquele elema assim Que eu tirei da parede Ó, porque o... A cerâmica daqui, sabe, os azulejos Foi colocado de uma forma que Uma ficou mais alta que a outra e tal Mas, gente, é uma coisa que não nos incomoda A gente só realmente nivelou o rejunte Pra poder aderir bem o adesivo, sabe? O vinil Então, ó, tá tudo bem coladinho, sabe? Ai, gente, olha como ele é lindo Parece muito cimento queimado Muito, muito, muito mesmo E eu amei Mas ele tá ali, ele já veio umas três vezes Falar que tá lindo, né, amor? Sim, acho que ficou muito bonito Outra coisa, né? Outra carro Agora se medir, né, que vai ter tudo terminado Então, senhor Vai ficar perfeito Vai lá, me diga Tchau. 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 Galera, mais uma etapa concluída e eu estou simplesmente apaixonada pelo meu piso de cimento queimado, gente. Não, vocês não estão entendendo, e ele é um piso, ó, tá vendo? Nossa, gente, ele é muito lindo, ele é muito real, sabe? Não parece que é um vinil isso daqui, não parece. Então, ó, fizemos os acabamentos, eu deixei um pouquinho subindo aqui pra parede, que daí quando a gente passar da parede, né, fica vedadinho. Olha só, gente, a mancha que tinha ali atrás, não temos mais. Resolvi deixar essa parte aqui do box aparente, tá vendo? Até pensei em envelopar, deixar só a parte onde corre o box, mas deixei aparente, que daí combina com o vaso, também combina aqui com o pé do armário. Envelopei até ali de baixo, gente, olha lá. Tá escuro, não vai dar pra vocês verem, mas, ó, tudo, tudo, tudo envelopado, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Ficou muito lindo. Muito, muito, muito. Na hora que passar da parede aqui, então, gente, vai ficar perfeito. Ó, aqui também, tá meio escuro, mas dá pra vocês verem. Aí, gente, e não eram essas coisinhas brancas, são coisinhas da parede que eu fui tirando, massinha nessa parte que tinha, sabe? Que a gente passou no... A gente passou na... pra nivelar, né? Daí, ó, com as massinhas, acabou que eu fui tirando, né? Tá aqui. Aqui, gente, fizemos o recorte certinho, ó, do ralo. E daí, eu aqueci com o secador. Esse é o ralinho que abre e fecha, ó. Eu aqueci com o secador e fui fazendo a dobra. E deu o ralo, encaixou perfeitamente, gente. E, ó, como é que ficou bonito. Nossa, gente, ficou muito bom. Eu amei demais, tô simplesmente encantada. Aí, aqui tem alguns pedacinhos que sobrou, né? Mas, ó, gente, outro banheiro, né? Olha eu de novo, gente. Mostrei pra vocês que eu tava com uma crise alérgica ontem. Hoje, já acordei de novo com essa crise alérgica, gente. Meu rosto inteiro tá coçando. E o que ajuda a aliviar é a argila. Então, eu passo ela nessa região, deixo ela secar. Tá molhada ainda, ó. E... Tá aqui de pelanca. Tá aqui de pelanca. Aí, depois que seca, eu tiro e a gente fica uma beleza, sabe? Aí, alivia a coceira. E, gente, estávamos aqui olhando o cronograma. A gente tá super cheio de coisa pra fazer. Porque essa semana é a nossa viagem pra Espírito Santo. E eu tô muito animada, tô muito ansiosa. E, ai, gente, eu tô super empolgada. Porque vai ser a primeira vez que vamos voar de avião. Era um sonho pra gente. E essa é a viagem. É uma viagem de premiação, sabe? Por metas batidas, por isso, por aquilo. Ai, gente, eu tô muito animada. Vai eu, mozão e Calhãozinho. E a gente tá super empolgada. Então, a gente tem muita coisa pra fazer. Amanhã eu vou fazer a sobrancelha lá na Jossi. Pra ela... Dá um jeito. E aí, mozão... Ele ama, gente. Bagunça é com ele. Amanhã eu vou fazer a sobrancelha na Jossi. Vou fazer as unhas. Ai, gente, tem muita coisa pra fazer. Vou fazer o cabelo entre hoje e amanhã. Minha progressiva, sim, gente. Eu sou daquelas que deixa as coisas pra cima da hora. E deixa eu falar pra vocês que eu fui trocar a roupa do... Trocar? Fui provar a roupa do Calhão. E ficou pequena, gente. Tamanho 2. Aquela roupa bem linda com suspensório que eu peguei pra ele. Ficou pequena. Super justo. Ele vai usar uma vez só se custou daquele tamanho. Então, vou ter que trocar também. Ai, gente. É muita coisa, mas... Vai dar tudo certo no final. Aqui fora, colocamos roupa pra lavar. Já lavou. Tem que estender, ó. Gente, tem até um negócio plástico ali, ó. Provavelmente tava no meio das roupas. Então, vou estender pra secar. Continuação da transformação aqui do banheiro pra vocês. Gente, olha isso. Olha como já deu um destaque naquela parede e que combinou super com os veios desse papel aqui, gente. Ó, esse daqui, ele é assim, marmorizado. Esse daqui não é enrugado, tá, gente? É uma película que tem por cima que a gente retira. E olha isso, gente. Tá ficando perfeito. E olha como dá um destaque o rosa. Agora dá pra vocês verem. Gente, ficou muito lindo. Esse chão, gente. Uma pausa pra esse chão, porque ficou simplesmente impecável, né? Ali eu aqueci pra poder fazer as dobrinhas bem certinho. Já usamos esse box ontem. Já tomamos banho aqui, gente. Assim, perfeito demais. E agora eu vou finalizar de pôr esse lado aqui. Que daí a gente vai dar uma saidinha. Que tem muita coisa pra resolver. Vou deixar vídeo programado pra vocês também. Mas, ó, ali é a película, ó, gente. Ó, essa película aqui retira, sabe? Depois que aplica todo o vinil na parede, retira a película. Aqui a gente optou por não nivelar. Então não nivelamos nem nada. Mas, gente, ficou muito bom igual, ó. Tá vendo? Ficou ótimo. Vamos pôr em tudo e eu vou mostrando aqui pra vocês. Mas olha como ele é lindo, gente. Muito lindo, né? Tchau, tchau.